Eu já vi tudo o que ia acontecer Desde a primeira vez que eu te encontrei Não sabe como você mexeu comigo É demais, eu fiz de tudo pra não me perder Mendo de tudo eu já não tenho mais Você não sabe do que é capaz Chegou tão fundo que eu ia meio risco É demais, eu fiz de tudo pra amar você Isso não é problema toda noite, não é pra amar Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo que eu queria, você dizia que era pra amar Tudo pra amar você, tudo pra amar você Revirei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo pra amar você, tudo pra amar você Vai sem me prometer Se amanhã pelo menos me liga pra me dizer Quer me conhecer, quer me conhecer Ou não quer, me procura pra mostrar Isso não é problema toda noite, não é pra amar você Tudo que eu queria, você dizia que eu não Tudo pra amar você Revirei meu vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você Eu fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você 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 Tudo pra amar você